Qual foi a maior odd que você pegou? Eu não vou me recordar da odd. Eu vou saber dos valores. Eu fiz uma múltipla de quatro cantos limites na Liga 2 da França. Eu botei mil reais e tirei 25.886. Foi agora em março até. Foi? E por que você fez essa aposta? Porque o que acontece? Eu acompanho bastante os campeonatos secundários. E o campeonato da Liga Francesa são times o quê? Aí entra o fato do estudo. Tanto o time francês quanto o time... Se tu parar pra ver, inglês, italiano, pontas. São jogadores normalmente sul-africanos ou sul-americanos. Que tem a tendência de procurar o drible e a jogada de linha de fundo. Sim. Naquele caso eu peguei quatro jogos que estavam empatados. Ou seja... Isso foi num live, né? Live. Tinha valor. Só que eu fiz a aposta e fui ficar com o meu filho no colo. Porque sabe aquela que tu bota... Um dia vai bater. Só que aconteceu que naquele fim de semana... Eu bati essa odd dos mil pra 25 mil. De noite eu bati outra odd de under pontos na NBA. Cara... Eu depois vou procurar. A gente tem o print. Nós fizemos 62 mil reais em três dias usando o nosso stake de 1%. E agressivando, pegando essas odds altas, né? Voltando ao início da nossa conversa... Eu fiz aquilo porque eu confiava na minha intuição e eu sei que tem um valor. Poderia, como acontece muitas vezes, não bater nenhuma. Mas essas aí que bateram já me garantem quase um ano nesse método de poder arriscar. E a maior sequência de head que você pegou? Porque assim... Para você pegar uma odd alta, leva tempo, né? Não são todas as bets que você vai fazer. A gente até compartilhou no nosso Instagram. Nós fomos para Santa Cruz do Sul no início do ano. E inclusive deu head na partida que nós estávamos. Foram 12 heads seguidos com o print. A gente postou 12 perdas seguidas da nossa stake de 1.500, tá? Na estrada, eu mandei duas odds 8 que bateram. Aí eu mostrei para a galera 12 a 2. E eu fiquei com... Na época, eu sei daí de valor. 5 mil reais positivo. Aí eu... Galera, vocês entendem por que é importante fixar stake? Sim. Porque se eu não tivesse botado a minha stake naquelas odds, eu não estaria positivo. Só que daí a minha intuição, o meu método e a confiança que eu tenho na minha análise fazem que... Dói, às vezes, tu perder ali 20, 25 mil reais. Eu trabalho com valor alto porque eu também faço gerenciamento de outras contas. Enfim. Mas é o longo prazo. Eu sei que se eu perder... 13 entradas seguidas agora no My Bad Hub... Monstra... O longo prazo vai me trazer. Sim. E o que você daria de dica para o pessoal que está acompanhando agora? Para o podcast? Por exemplo, é a aposta baixa. Aposta 100 reais. E perde uma sequência de 3 apostas e se sente mal por isso. Você é a aposta mais alta, perdendo uma sequência maior. Você já falou como você lida, mas... Para essa galera que está acompanhando. Eu até fiz um vídeo para o Info na Bola explicando. Cara, se tu tem uma banca numa casa de apostas X, que o mínimo de valor de depósito é 30 reais. Tu vai estar utilizando se... Tu não vai conseguir seguir a nossa gestão de 1% da banca. Eu vou... Posso exemplificar a casa? Sim. Na Bet365, o depósito mínimo é de 30 reais. Nossa gestão é de 1% da banca. Logo, tu não vai conseguir seguir ela. Então, tu vai estar... Para tu utilizares o mínimo que a casa exige, Tu vai estar utilizando 3,33% da tua banca. Lembrem que não perder é ganhar. Se tu fizeres 1% da tua banca no dia, tu já está fazendo mais do que qualquer instituição financeira te entrega. É muito complicado. Eu sei. Tu enxergar uma pessoa trabalhando com uma stake de mil, dois mil, cem, duzentos, e tu enxergar que tu bota um real para ganhar trinta e cinco centavos. Só que lembrem, eu, Kaique, eu comecei a fazer as apostas do Info na Bola com uma stake de vinte e cinco reais. Eu me lembro quando eu aumentei a minha stake para cem reais, que eu tive cinco perdas, que foi quinhentos reais, e eu... Mas faz parte do processo. Hoje, eu consigo assimilar uma perda de vinte mil reais no dia, porque eu aprendi a perder vinte e cinco, perder cinquenta, perder cem, perder quinhentos, perder mil. Se tu não for lucrativo com uma banca de trinta reais utilizando esses três por cento, tu não vai ser lucrativo utilizando uma banca de mil reais. Vai perder mais. Então, para quem está iniciando, coloque um valor que não vai fazer falta para vocês. E lembrem que se tu está entrando no mercado das apostas, ou é porque tu quer estabelecer uma renda extra, e porque tu gosta de esporte, ou seja, pelo simples fato de que tu quer ter uma renda extra. Mas segue a gestão, segue o conselho, nunca pensei que fosse falar isso, de caras que sabem, como eu, como o Sérgio, se nutram de informações e valores. Valores, valores eu digo de estudo, de estatística e de psicológico. Eu não sou muito de falar mindset, eu falo do psicológico. Lembrem, vocês vão estar sempre próximo da perda. Quanto mais vocês ganharem, mais próximo da perda vocês vão estar. Então, aceitem que a entrada de vocês tem valor, e que se perder, tu vai estudar e vai seguir para a próxima. E o longo prazo vai te trazer o resultado que tu procura.